Vamos para mais uma batalha de Metal Fight Beyblade de combos. Hoje aqui no canal temos um Lightning L-Drago 85RF. Ele vai enfrentar o Libra BD. Estou muito curioso para ver como eles vão se sair até 5 pontos na arena padrão BB10. Uau! O L-Drago começa com um ataque poderoso, mas logo é jogado para a borda da arena, o que é um problema para ele. Afinal de contas, o Libra tem um Bearing Drive e isso vai fazer com que ele tenha muito mais resistência. Dificilmente o L-Drago agora vai recuperar esse ponto, afinal de contas é só jogando para fora ou desestabilizando o oponente com muita força. Ele é capaz disso, é claro, mas ele tem uma ponta de borracha agora. Estava muito curioso para ver como o Lightning L-Drago se sairia com essa ponta de borracha e coloquei ele contra um combo bastante forte. Vamos ver o que ele consegue fazer. É isso, cara. Alto impacto de Meral Fight às vezes faz esses milagres acontecerem e Lightning L-Drago marca o primeiro ponto, 1x0. Uau! L-Drago acerta o Libra no ar e manda o oponente para fora com muita facilidade marcando 2x0. É um monstro no ataque, né? Estava ele de novo, batendo muito pela parede da arena, mas a chance... Bom, ele poderia ter mandado o oponente para fora com mais facilidade, mas o Libra defendeu tão bem marcando seu primeiro ponto, 2x1. O L-Drago vai com vontade! Que linda sequência de ataques! Está 3x1! Lindo demais, cara! Uh! Dois ataques em sequência, mas o Libra defende como nunca, marcando, então, 3x2. Olha o que o L-Drago faz com um único ataque, mandando o Libra para fora num lindo padrão de movimento. Que maravilha! 4x2! O L-Drago voa para cima do Libra, mas não consegue jogar o oponente para fora. Ele foi muito bem defendido. 4x3! Uau! Libra empatando, salvo pela parede da arena. 4x4! Vai, L-Drago! Será que ele vai conseguir essa vitória? Quase manda o Libra para fora. De novo, hein? L-Drago mandando ver nos ataques, mas Libra aguentando como nunca! Parece que o Libra vai vencer essa na resistência, menos que o L-Drago consiga desestabilizar muito o oponente. É difícil, porque agora sim ele tem muito menos rotação. Mas vamos ver, né? O que pode acontecer nesse round aí. Muitas chances do Libra vencer, mas o L-Drago pode tentar uma equalização meio bizarra. Mas acho que não vai rolar não, hein? Já era! A Libra desestabiliza muito ele. Virando o jogo, o Libra BD é um combo assustador. Contra o L-Drago com ponta de borracha, praticamente uma Dragoon em Meral Fight Beyblade. Tô impressionado. O resultado foi muito bom. Os ataques investidas do L-Drago foram sensacionais, sem sombra de dúvidas. E claro, o Libra defendendo como nunca, teve muita sorte no momento que foi salvo pela parede da arena. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, então não esquece de deixar um gostei aí e também se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que publico por aqui todos os dias. Deixa também um comentário a respeito da performance desses combos aqui na arena e a gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho